Ainda é o tema principal que mais vem sendo discutido, porque é do interesse deles, é do interesse do Congresso Nacional, do Parlamento e também do Supremo Tribunal Federal, né, Orengo? Saber quem é que vai dar a última palavra, quem vai ser o responsável pela definição final sobre a punição, eventual punição, eventual indulto, cassação de mandato, ineligibilidade, tudo isso com relação ao Daniel Silveira, que é que essa quarta-feira reserva pra gente. Orengo, bom dia. Muito bom dia, Carla Sheila, bom dia a todos. Uma tentativa de encontrar consensos, o que é o mais difícil nesse conflito entre poderes. Você citou rapidamente aí, Carla, um conflito entre legislativo, judiciário e executivo, e a gente nota ali a dificuldade toda de encontrar caminhos, mas alguns já começam a ser desenhados. Ontem, por exemplo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado bateram o pé e defenderam ali, em voz única, os dois se manifestaram, de que a palavra final pra cassar mandatos é do parlamento e não do Supremo Tribunal Federal. Essa discussão não é exclusiva dessa legislatura. Olha, já tivemos aqui outros embates muito parecidos a respeito de perda de mandatos. Só pra recapitular rapidamente, Carla, lá no Mensalão era a mesma discussão. Quatro parlamentares foram condenados pelo Supremo e, naquela oportunidade, o Supremo determinou a cassação dos mandatos. Tinha lá José Genuíno, Valdemar da Costa Neto. Na época, o presidente da Câmara era Henrique Eduardo Alves e ele disse o seguinte, olha, o Supremo não pode tirar mandato de parlamentar. Cabe ao parlamento, cabe à Câmara analisar se eles realmente vão perder mandato, mesmo com a punição na última instância. Qual foi a solução naquela oportunidade? Os próprios parlamentares renunciaram, evitaram lá constrangimento, briga entre poderes. Eles mesmos renunciaram porque eles viram que iam ser cassados, por uma forma ou outra. Tivemos recentemente o caso do Paulo Maluf, que foi condenado também pelo Supremo e teve a determinação de cassação do mandato. O que aconteceu? A Câmara demorou nove meses pra dar uma resposta. O argumento era o mesmo. A decisão não caberia ao Supremo, mas a decisão final caberia lá ao parlamento. O que aconteceu nesse caso do Paulo Maluf? Foi até interessante. Ele ficou em prisão domiciliar e ele não conseguia bater ponto. E tem uma regra, por mais incrível que pareça, apesar de muitas gazetas, faltas de parlamentares, mas tem uma regra do regimento da Câmara que o parlamentar tem que cumprir pelo menos um porcentual mínimo de presença, senão ele perde o mandato. Foi isso que aconteceu com o Paulo Maluf. Então, no fundo, no fim lá, não foi o Supremo que tirou o mandato, foi a Câmara que tirou o mandato, porque ele faltou muito nas sessões, porque ele não poderia comparecer. Ele estava em prisão domiciliar. E é bom a gente lembrar da bancada da papuda, dos parlamentares aqui, dois deputados, João Rodrigues e Celso Jacó, que dormiam no presídio e trabalhavam no Congresso Nacional de manhã e de tarde. Era uma coisa assim, sem precedentes. Mas eles estavam condenados lá pelo Supremo. Não tinha lá determinação de perda de mandato. O Conselho de Ética entendeu que, olha, eram crimes que não tinham relação com o atual mandato. Deixa eles aí. Aí eles ficavam dormindo na papuda. Então, há um recurso já apresentado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para deixar muito claro, nessa discussão, que não cabe ao Supremo, mas cabe ao Parlamento. Ele pode estar condenado, mas o Parlamento decidiria. E pelo clima político, Carla, do Congresso Nacional, olha, se esse caso for para voto no plenário, é difícil conseguir maioria para caçar mandato de Daniel Silveira. É realmente muito difícil. Hoje a gente está vendo aí no equilíbrio, na balança, um movimento ali de apoio do Daniel Silveira que aumentou muito. Muito diferente daquela votação que a gente teve quando da prisão dele. Quando os parlamentares votaram referendando a prisão dele, porque precisam referendar, foi uma votação acachapante. Mais 300 votos a favor da prisão. Então, assim, o equilíbrio político mudou e essa decisão precisa ser tomada. E aí o Supremo precisa falar aí. De quem é a palavra final, Rodrigo Pacheco e Arturo Lira estão deixando muito claro. Isso aí cabe ao Congresso Nacional.